Música Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E hoje, para terminarmos a nossa rúbrica, os 20 combates mais memoráveis. Portanto, na semana passada nós tivemos, ou nas últimas duas semanas, tivemos a primeira e segunda parte da entrevista do Afonso Malhar. Portanto, a primeira que iniciou e a segunda que concluiu. Mas, se se recordam, nas semanas anteriores tínhamos tido os 20 combates mais memoráveis do CTW e os 20 combates mais memoráveis do WP. E, portanto, se tivermos de CTW e WP, vamos hoje concluir com os 20 combates mais memoráveis da APW, da Associação Portuguesa de Wrestling. Dizer que este vídeo se vai reportar àquilo que muitos chamam como a nova APW. Se se recordam, a APW deixou de fazer shows em 2015 para depois voltar, regressar em 2017. Os 20 combates que vamos aqui apurar são 20 combates desta nova APW, portanto, da APW pós-2017. Naturalmente, se fôssemos para trás teríamos aqui nomes como o Tony de Portugal, o Juan Casanova, o Red Eagle. Portanto, teríamos aqui uma série de nomes, mas, na verdade, muitos destes combates, naturalmente, que eu não vi. E, portanto, nem sequer me iria meter nisso como é lógico. Vou-me reportar àquilo que vi e o que vi foi a nova APW. Portanto, nós vamos aqui apurar os 20 melhores combates, ou os 20 melhores combates, na minha opinião, apenas isso, é apenas a minha opinião, da APW desde 2017. Ainda assim, temos aqui vários anos e, portanto, temos aqui muito combate. E eu digo o que disse também nos vídeos de CTW e de WP. Se o vosso combate estiver nesta lista, acreditem que foi um grande combate, esteja ele em 20º, em 15º ou em 1º, acreditem que foi um grande combate. Temos aqui combates, portanto, muito diferentes, de várias tipologias, quase. E, portanto, é isso que também é bom nestas listas. Isto foi uma lista, naturalmente, que me deu imenso trabalho, tal como a de CTW e de WP, porque tu tens que rever, basicamente, a história de uma companhia, neste caso, a história pós-2017. E, portanto, é só pensarmos no número de combates que existiram desde 2017 e tu tens que ir ver todos eles para perceber se aquele combate entra na tua lista. Portanto, são vídeos que dão imenso trabalho, mas são vídeos que, eu diria também, dão muito prazer fazer. E, portanto, pelo menos, espero que gostem, acreditem que são feitos com a maior, eu diria, portanto, com a maior razão, com a maior factualidade possível. Agora, é lógico que se dependem de uma opinião, também serão sempre opinativos, como é lógico. Antes de passar à lista dos 20, dizer-vos os combates que ficaram à porta desta lista dos 20, que, na minha opinião, foram também ótimos combates, mas que acabaram por não fazer a lista dos 20 combates mais demoráveis. Que combates é que tivemos aqui? Varys 2 versus The Regime. Os ingleses The Regime vieram a Portugal. Foi uma história muito bem construída. Se se recordam, os The Regime invadiram as redes sociais da APW, do Wrestling Notícias, do Smartdown. Provavelmente, teriam invadido as duas falo eu também, só que ainda não existia na altura. Isto foi, penso eu, no início de 2018. O duas falo eu começaria um bocadinho de nada, uns meses depois, três meses depois, penso eu. E, portanto, Varys 2 e os The Regime enfrentaram-se no ringue da APW. Um combate que, na minha opinião, foi ótimo para os 2 ganharem experiência. Foi ótimo para os 2 lutarem frente a lutadores com outro tipo de wrestling. Tu notavas claramente que a tipologia, o tipo de wrestling que estes lutadores ingleses trouxeram é uma tipologia de wrestling diferente da portuguesa. E, portanto, foi um ótimo combate para os 2 ganharem essa experiência e um combate que, com toda a certeza, lhes fez muito bem. Outros dois combates, aliás, da Taça Tarzenta Borda 2019. E eu aqui não os distingui. Juntei os dois. Varys 2 versus Legião da Luz, Augusto Santos e 7, e os renegados frente a Gabriel de Rose e Adonis foram ambos combates das meias finais da Taça Tarzenta Borda 2019, tanto um como o outro. Foram ótimos combates Tech Team e que mostraram uma coisa e é uma afirmação que eu deixo aqui sem qualquer dúvida na minha cabeça. A melhor promotora nacional em termos de Tech Team é a APW. Vocês vão ver até que na lista dos 20 existem combates Tech Team e, portanto, eu diria que o Tech Team não é tão bem tratado em Portugal como num ringue da APW. E, aliás, basta dizer que a APW teve a Taça Tarzenta Borda, que estamos agora a falar em 2019, feita por equipas. Portanto, só existiram combates de equipas. E, portanto, eu diria que o Tech Team terá que ser algo que a APW terá mesmo que apostar quando tiver roster para isso. Neste momento o roster está curto, mas logo que exista roster para isto, naturalmente o Tech Team tem que ser algo a apostar pela APW. Porquê? Porque é algo que a APW faz bem. E, portanto, eu diria que, como em qualquer promotora do wrestling, temos que aproveitar os nossos pontos positivos e acreditem que o Tech Team é um dos pontos positivos da APW. Outro combate, e outra vez os Stoos, Michael Stoo versus Stephen Stoo, o combate que ocorreu no universo alternativo, um combate em que ambos, tanto Stephen como Michael, alteraram completamente as suas personagens, afinal, estavam num universo alternativo, mas tiveram um grande combate, um combate onde se destruíram completamente e, portanto, um ótimo combate. Acabou por não fazer a lista porque vocês vão ver que nesta lista de 20 só existem ótimos combates e, portanto, é uma lista que é muito, muito, muito difícil de entrar. Não há a mínima dúvida disso. Por último, Matthews versus Santos do show com o mesmo nome do Matthews versus Santos, o combate em que James Matthews vence o título da APW e se torna o campeão absoluto. Santos era o campeão do universo alternativo, ou o campeão alternativo, vá lá, James era o campeão real e, portanto, o James acaba por... Os Chintos unificam-se aqui e James Matthews acaba por ficar com o título da APW num ótimo combate, um combate que depois acabou por ter ali um final que, se calhar, não foi tão em consonância com o resto do combate, mas que se pode dizer que foi uma das boas prestações do James Bruiser, ou do James Matthews, ainda era Matthews nesta altura, neste ano, e uma ótima prestação também no Santos. Do Santos salvou erro no dia em que ele se despede de Portugal para ir para a Alemanha e, portanto, estes foram os combates que não fizeram a lista dos 20. Vamos agora do 20º ao 11º. Eu aqui não, tal como fiz com CTW e com... com CTW e com WP, eu aqui não coloquei, portanto, lugares nos combates. Agora, o que vou dizer é que há aqui 5 combates que, claramente, para mim, fazem os 5 primeiros lugares. Portanto, fazem o 11º, o 12º, o 13º e o 14º. Eu já vou dizer quais são, direi primeiro aqueles que são os que, para mim, ficam do 20º até ao 15º. E são eles o Tech Team Main Event do APW Cronológica, um show em que se esperava um Main Event entre Matthews e Santos, mas eles acabaram por se juntar e tiveram aqui um ótimo combate Tech Team. Claramente foi apontado como o melhor combate deste show. Para mim também houve outro combate neste show, para mim também foi excelente, mas um combate que, claramente, tinha que estar nesta lista. Também, Luís Salvador versus Luís Mira, um combate pelo título do WP no Ramon versus Amaro. É verdade, Salvador e Mira, lutadores do WP na altura, portanto, o Mira depois passou para a APW, o Salvador, naturalmente, não passou, portanto, sempre lutador do WP, mas dois lutadores do WP que foram até à APW num show em que, se bem me recordo, Bernardo Barrados, por exemplo, também teve, o Rafa também teve, penso eu, e, portanto, numa altura em que o WP participava ativamente, houve ali um período, também não foi um período muito grande, mas houve ali um período em que o WP participava, fazia shows conjuntos com a APW e Portimão e Salvador e Mira foram disputar um combate onde o título do WP esteve em jogo, um combate que, naturalmente, não foi um épico, o lugar do card onde estava também não o permitia, mas ofereceram um ótimo combate que, na minha opinião, teria também de fazer esta lista. Outro dos combates que está na minha ótica nos 20 mais, a Rumble do APW, o Reddit Rumble, uma das melhores Rumbles disputadas em Portugal nos últimos tempos, uma Rumble que teve como grande herói Michael Stu e que teve um dos melhores finais que vi numa Rumble num ringue português em que Seth e Michael Stu estão aguerrados às cordas, portanto, a pontapearem-se um ao outro no final, arriscadíssimo, e que visualmente resultou de forma espetacular. Além disso, peço desculpa, além disso, o resto da Rumble foi muitíssimo bem bocada, foi uma ótima Rumble e, portanto, acho que seria também aqui algo em que a APW poderia, e se calhar vai mesmo, voltar a apostar, ter esta Rumble anual, porque esta Rumble do APW, o Reddit Rumble, correu imensamente bem. Outro dos combates, este combate foi totalmente surpreendente, James Matthews vs. Duke Warfield, um combate de que, sinceramente, e sendo totalmente sincero, não se esperava muito, e a verdade é que Matthews e Duke Warfield se mataram autenticamente um ao outro, utilizaram armas. Eu recordo-me do James a atirar-se para uma mesa do turnbuckle a Shawn Michaels. Pá, brutal! Este combate foi ótimo. Eu estava a vê-lo na primeira fila e, realmente, ver um combate destes na primeira fila é de puxar por ti e, realmente, agradeço ainda hoje a Matthews e Duke Warfield nos terem dado este grande combate, porque foi ótimo. Por último, portanto, neste lote de 5 combates que ficam até ao 14º lugar, até ao 15º lugar, perdão, Art Gore vs. Gabriel Rose 1, o combate também do APW, Ready to Rumble, o combate em que Art Gore destrói completamente Gabriel de Rose, destrói o joelho de de Rose com uma marreta e, portanto, este combate foi uma luta autêntica. Eles passaram por vários sítios do Centro de Esportiva, não foram lutados pelo meio do público. Foi um ótimo combate e, portanto, teria, obrigatoriamente, também, de estar nesta lista. Esta foi uma feud que foi interrompida, infelizmente, por causa do Covid, mas, principalmente, por causa do facto do Gabriel ter passado a ter uma carreira na música. Ele, ainda assim, ainda voltou no perigo eminente para ter ali um segmento com o Art Gore. Vamos ver o que é que isto ainda pode dar, porque esta, aliás, foi nomeada durante dois anos seguidos para feud do ano nos prémios do Asphalt Way. Portanto, é uma das grandes feuds do Racing Português. Ninguém tenha a mínima dúvida disso. Passamos para os combates da parte de cima, direi eu, destes 20 mais, portanto, ou, perdão, do décimo ao décimo quinto e estes, na minha opinião, dizer antes de mais que todos estes combates que eu vou dizer, na minha opinião, mereciam fazer o décimo. Portanto, são todos eles combates que, na minha ótica, estão empatados com o décimo classificado. Agora, a verdade é que eu tive de escolher um e, portanto, na minha cabeça há um deles que, se calhar, teve um milésimo numa comparação, se é que é possível comparar, não é? Mas, teve ali um bocadinho à frente, mas, na minha ótica, todos estes combates. Eu vou-vos dizer cinco combates e depois vou-vos dar o décimo classificado. Portanto, todos estes seis combates, na minha ótica, se equivalem e foram todos grandíssimos combates e que mereciam claramente entrar nesta lista, claramente mereciam entrar nos dez mais, só que não podem entrar todos e, portanto, eu tive de meter cinco destes seis de fora, mas são, claramente, os combates que fazem os lugares imediatos ao décimo classificado. E que combates são estes? Luís Mira versus Michael Stud, o APW renegados, o combate em que o Michael Stud perde o seu título para o Mira, o título que ele tinha brilhantemente conquistado num combate que também já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente. É o combate onde Mira, mais uma vez, com batota, consegue ficar com o título da APW. Quanto a mim, possivelmente, não foi o melhor combate deles, mesmo assim, Mira e Michael Stud tiveram uma feud ótima. São adversários perfeitos. Qualquer combate entre Stud e Mira é um grande combate e, se calhar, este fica à porta dos 10 mais, mas, se calhar, ainda vai haver outro que vai ficar nos 10 mais, já vamos ver. Mas a verdade é que este foi também um grande combate. Portanto, Michael Stud versus Luís Mira do APW renegados. Michael Stud de novo, ele está em imensos combates desta lista, Michael Stud versus Art Gore, um combate do APW cronológica, disputado a 25 de setembro de 2019. Um grandíssimo combate. Eu adorei este combate entre o Stud e o Art Gore. Little Man frente a Big Man e foi um combate perfeito. O Art Gore teve uma grande prestação com Big Man e o Michael Stud aquela prestação que ele já nos habituou. Naturalmente, podem-me dizer que às vezes o Stud devia ser mais pausado. Devia, concordo, plenamente. No entanto, se nós nos habituarmos ao estilo dele, e eu claramente já me habituei, o Stud é um ótimo lutador e, portanto, conseguiu, frente ao Art Gore, era um confronto de estilos, ter aqui um combate brutal, um combate que eu recordo-me adorei e, portanto, teria que estar ou na lista dos 10 ou muito perto de entrar na lista dos 10. Outro combate que, para mim, foi surpreendente e que, na minha opinião, é também inesquecível, foi o combate entre Luís Mira e Stefan Stuhl. Foi um no DQ. E eu admito que, quando parto para este no DQ, eu parto sem grandes expectativas. Sei que são dois excelentes lutadores, mas, sendo no DQ, estava à espera ali de uma luta quase de uma guerra, mas sem muitos objetos exteriores ou o que fosse. Pois enganei-me completamente. Eles usaram os cadodes, usaram cadeiras e mataram-se completamente neste grandíssimo combate. Eu lembro-me que este combate foi entertaining as fuck. Eu adorei cada segundo deste match e, portanto, sinceros parabéns a Mira e Stefan Stuhl, que, num combate, volto a repetir, em que, se calhar, as pessoas não tinham assim tantas expectativas, eles conseguiram transformar isto num enormíssimo combate e ambos devem ter orgulho do combate que fizeram e da guerra realmente que interpretaram dentro do ringue, porque foi enorme. Também, um combate que fica à porta dos 10 mais, David Francisco versus Vítor Amaro do APW Caminho para a Vitória disputada 11 de Junho de 2017, o combate em que o David Francisco vem à APW perder o seu título que ele já tinha há tanto, tanto tempo e vem perder o título para Vítor Amaro, um combate em que o David faz de tudo para vencer o Amaro, mas o Amaro a tudo resiste se me disserem isto não foi tecnicamente um grande combate. Não, não foi tecnicamente um grande combate, claro que não, mas contou uma ótima história. Eu recordo-me do Branco quando o David fez uma ou duas vezes o pin, do Branco já a festejar ou olhar para a câmara e depois o Vítor conseguia fazer mais um kick-out e foi ótimo. O final com o crossbody do Vítor Amaro acaba por sair ali um bocadinho talvez do seco e por isso este combate não entra para os 10 mais mas uma ótima história e um combate também muito entertaining e acho que foi uma forma muito digna do David Francisco deixar o seu título para o Vítor Amaro naturalmente que o Amaro já andava atrás disto há anos diria eu e portanto também um momento muito emocional no pós-combate e portanto eu diria que este é um combate quase inesquecível. Por último à porta dos 10 mais a final da Taça Tarzanta Borda Renegados versus Veris 2 foi a final da TTT 2018 eles já se tinham defrontado no V de Vegas mas voltam aqui a ter um ótimo combate foi um enormíssimo combate e uma ótima final da Taça Tarzanta Borda pode-se dizer que não deslustrou em nada qualquer outra final anterior da Taça Tarzanta Borda e portanto naquilo que foi a estreia da TTT por equipa acho que não poderia ter sido melhor nós termos renegados frente a Veris 2 as duas melhores equipas da APW duas das melhores equipas portuguesas e ainda com o icing em cima no topo do bolo do facto dos renegados terem vencido o que na altura foi a surpresa total porque não existindo títulos TTT em Portugal toda a gente pensava que este iria ser o prémio dos Veris 2 que eram a melhor TTT portuguesa considerada a grande TTT portuguesa já há muito tempo mas a verdade é que foram mesmo os renegados que venceram foi uma vitória que deu um enorme push aos renegados fosse na APW fosse no próprio wrestling português o nome dos renegados a partir deste dia passou a ser conhecido por todos eles também souberam promover esta vitória e portanto foi um grande dia para os renegados a festa deles deve ter demorado meia hora em ringue a música tocou não sei quantas vezes e portanto ótimo momento um enormíssimo combate também não esquecer portanto não foi só o momento foi um grande combate e portanto volto a repetir uma final mais do que digna da taça Tarzanta Borda e se estão vistos os combates do 11º ao 20º vamos então passar à lista dos 10 mais aqueles que para mim foram os 10 combates mais memoráveis da história da APW ou da história da nova APW pós-2017 e vamos começar em 10º lugar com Ramon Vegas versus Vitor Amaro num False Count Anywhere Match um combate onde o Ramon naturalmente venceu com batota como vence sempre não é assim um combate em que o Vitor em que eles foram lutar para o público era um False Count Anywhere e portanto um combate em que basicamente houve ali uma guerra em que eles percorrem o Centro Antes de Portimão onde o Vitor é vítima de inúmeras batotas mas onde acaba por ser screwed naturalmente mas onde no final o Ramon Vegas consegue vencer o título da APW e portanto iniciar eu diria uma nova fase na APW e que seria uma enorme fase não fosse o Ramon depois de ter se ter lesionado porque o Ramon estava a ser um ótimo campeão principalmente nas redes sociais estava a conseguir como ninguém por over a sua personagem depois no ring ele complementava isso portanto ele entregava isso também e portanto foi uma ótima fase da APW neste combate o décimo lugar o Vitor tinha conquistado o belt eu julgo que em junho e este combate decorre eu não tenho aqui a data mas o combate decorre penso eu em setembro e portanto três meses depois do Vitor Amaro ter vivido aquele momento de glória e ter conquistado o título da APW Ramon Vegas claro tira-lhe o título neste False Count Anywhere e se este foi um grande combate um enorme combate foi o combate seguinte Marcos Vitória versus sete versus Hardflyer um combate que teve lugar no Ramon versus Amaro no show Ramon versus Amaro a 24 de nove de 2017 isto foi uma three way pelo number one contendership ao título da APW e foi man eu diria um combate que teve de tudo foi uma demonstração de talento nós tínhamos o Marcos extremamente técnico tínhamos o Hardflyer que como o próprio nome indica tinha o High Flying e depois tínhamos um set que era um bocadinho uma mistura apesar de puxar sempre mais ao High Flyer ou ao High Flying acabava por ser ali um bocadinho uma mistura dos dois e portanto este combate deu-nos ótimos momentos foi eu recordo-me que na altura foi apontado mesmo como um dos grandes combates da nova APW e muito justamente portanto Marcos Vitória versus sete versus Hardflyer o nono classificado da nossa lista porque em oitavo lugar nós já tínhamos falado destes dois lutadores há pouco e vamos voltar a falar oitavo lugar para Luís Mira versus Michael Stuhl o combate que eles tiveram no Matthews versus Santos em novembro de 2019 portanto eles tiveram depois do outro combate no APW Renegados o combate que falámos há pouco mas na minha opinião este combate foi melhor ainda o do APW Renegados também praticamente fez esta lista este para mim foi melhor ainda foi um grande confronto e a prova de que Luís Mira e Michael Stuhl são adversários on point são adversários perfeitos um do outro são fouse perfeitos um do outro e portanto deram aqui mais uma demonstração de categoria o Mira é aqui que se começa a perceber realmente a importância que o Mira iria ter na APW acho que a do Stuhl já todos percebiam porque já estava há muito mais tempo na APW naturalmente mas é aqui que o Mira começa realmente a plantar o seu nome e a dar combate a seguir a combate a seguir a combate sempre com uma qualidade no topo e que acabaria por transformá-lo no grande nome da APW portanto muito justamente Luís Mira versus Michael Stuhl o oitavo classificado desta lista em sétimo lugar um combate que eu diria também foi inesquecível de NIC frente aos renegados mais um combate de tag team os excelentes NIC vieram a Portugal dizer já agora que os NIC Charlie Carter e Oysen Delaney quando vieram a Portugal ainda não eram tão conhecidos como posteriormente não demorou muito tempo não demorou muito tempo passado um ano Charlie Carter e Oysen Delaney eu diria eram uma das melhores equipas uma das melhores tech teams do wrestling independente britânico sem dúvida chegaram a ir à progress portanto chegaram a fazer excelentes companhias de wrestling sempre ligados à Battle Pro do David Francisco mas bocados noutros lados porque qualquer fã de wrestling e qualquer promotor facilmente percebe a qualidade destes dois e neste dia este combate foi do APW Final Four em maio de 2019 mas neste dia apanharam também uns grandes renegados foi um ótimo combate cheio de near falls e a única coisa que eu poderia ter a apontar neste combate mas até eventualmente pode ser a minha memória foi o final porque no final o Mota aplica ao pontapé real depois a seguir o Mira dá com o Codebreaker ao Charlie Carter mas o Mira larga imediatamente o Charlie Carter para o Mota ir fazer o pin mas eu recordo-me que o Mota estava a ir para o outro lado para impedir o Oysen Delaney de entrar em ring e depois há ali uma hesitação e vai fazer o pin foi se bem me recordo e isto até pode ser a minha memória a traiçoar-me se calhar este segundo ou aliás toda esta ação que eu estou a referir se calhar isto passou-se num segundo só e ninguém deu por nada mas isto ficou-me ficou-me na memória mas teria que rever outra vez naturalmente mas foi recordo-me perfeitamente na altura ter pensado para mim teria sido a única coisa que poderia não ter sido perfecto neste combate para mim porque de resto o combate foi ótimo ótimo combate entre o DNIC e os renegados e também volto a repetir isto foi um combate que eu diria deve ter tido uns 16, 17, 18 minutos portanto deu para ver realmente estas duas equipas em ação e deu para perceber também a evolução dos renegados como equipa e portanto eu diria que este foi um combate muito, muito, muito importante tal como o combate dos TUS frente aos da Regime eu diria que se calhar este foi mais importante até para a evolução dos renegados e é o sétimo classificado da nossa lista vamos ao 6º lugar e é um 3-way entre 3 excelentes lutadores Ramon Vegas versus Santos versus Marcos Vitória este combate teve lugar no V de Vegas e foi um ótimo combate também um combate que teve não nos podemos esquecer que na altura João Santos era Hill e portanto teve aqui uma aliança entre Santos e Ramon Vegas para derrotar Marcos Vitória o Marcos tem uma grandíssima prestação neste combate das melhores prestações que o Viter na APW grandíssima prestação do Marcos que consegue resistir a tudo naturalmente que depois a aliança entre Santos e Ramon acaba por ficar desfeita como é normal e no final recordo-me que o Santos estava perto de ganhar com a Blue Thunder Bomb mas é o Ramon que Sneaky vem roubar esta vitória e vence este grande combate grandíssimo combate o 6º classificado da nossa lista Ramon Vegas versus Santos versus Marcos Vitória e se estes foram os 15 primeiros vamos agora ou os 15 últimos perdão vamos agora aos 5 primeiros e aqui a coisa já fica muito 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 difícil mas tem que ser temos que os classificar e portanto vamos a isso em 5º lugar grandíssimo combate James Bruiser versus Michael Stoo o combate do Matthews versus Stoo disputado a 31 do 3 de 2019 um combate de que já falei muitas vezes aqui no espaço do Fontes talvez a melhor prestação talvez não na minha opinião foi mesmo a melhor prestação de James Matthews como campeão da APW foi também o dia em que Michael Stoo se torna o mais jovem campeão de sempre em Portugal e este combate colocou em polvorosa o 100 treinos de portimão foi um ótimo combate o combate que antes tinha começado também com um ótimo segmento em que Stoo e Bruiser mostram toda a vontade que tinham em ficar com aquele título e a verdade é que depois no combate ambos se entregaram de uma maneira excepcional Michael Stoo acabaria por vencer com o Shining Wizard e tornar-se se volto a repetir o mais jovem campeão de sempre da APW num combate inesquecível naquilo que é o universo da nova APW este combate sem dúvida que foi inesquecível vamos então agora ao quarto classificado e voltamos a Ramon Vegas Ramon Vegas e a Marcos Vitória também é mesmo o confronto entre eles Ramon Vegas versus Marcos Vitória num submission match este combate teve lugar no APW uma nova esperança e o Marcos se bem me recordo tinha submetido o Ramon no chão anterior e portanto acabou por escolher este acabou por ser um submission match exatamente por isso porque num tag team o Marcos tinha submetido o Ramon Vegas e isto acabou eu diria por ser muito gato lá entre os dois o Marcos sempre com a sua enorme técnica frente a um Ramon muito mais overall e um Ramon totalmente heel que tentou ganhar o combate de todas as maneiras possíveis não esquecer também que o Ramon estava sozinho o Ramon que habitualmente tinha o branco para o ajudar só que o branco tinha sido despedido e portanto Ramon Vegas estava sozinho neste combate isso não o impediu de ter uma grande prestação tal como o Marcos e no final Ramon acaba por pôr Marcos Vitória que eu com um objeto que eu sinceramente já não me lembro qual foi não sei se foi ocorrente pela lógica terá sido mas eu não quero garantir porque eu não me lembro qual foi o objeto portanto não quero garantir mas à partida poderá ter sido enormes hipóteses disso acontecer mas com um objeto e deixa o Marcos que eu e portanto quando faz o pino o Marcos está basicamente desmaiado e nem sequer responde à contagem e portanto Ramon Vegas vence Marcos Vitória no APW uma nova esperança num excelente submission match e que faz o quarto classificado da nossa lista e portanto falta-nos apenas descobrir o top 3 os 3 melhores combates da nova APW vamos começar com um combate que teve chance de 5 estrelas e que foi realmente um combate 5 estrelas disputou-se também no APW uma nova esperança portanto que acabou por ser um ótimo show a 28 de 11 de 2018 e opôs Santos a Hard Flyer e portanto dois lutadores que se conhecem dois lutadores que são amigos e portanto se conhecem são amigos fora de Kayfabe naturalmente e que se conhecem aqui Santos era o Rio de Zorro Hard Flyer era o Babyface e portanto acho que conseguem imaginar o confronto entre estes dois Hard Flyer resistiu a tudo Santos eu recordo usou uma cadeira tentou ganhar o combate de todas as formas o Hard Flyer espetacular como sempre lembro-me por exemplo de um 450 splash espetacular do Hard Flyer de uma Shooting Star Press também se não me engano não quero garantir mas também se não me engano portanto uma Standing Shooting Star Press portanto o arsenal o arsenal habitual do Hard Flyer frente a um Santos que aqui era um ilusorro e o que resultou num enorme combate este Santos versus Hard Flyer no final o Santos acaba por vencer o combate e portanto um terceiro classificado da nossa lista que é um combate que ficou para sempre na memória e se e se já agora o Santos vence esse combate estava-me a lembrar agora com a Piledriver Bomb que deixa o Hard Flyer completamente estendido e se este é o terceiro classificado o segundo tem também João Santos tem João Santos e tem outro nome de que falámos aqui muitas vezes durante este vídeo se calhar é o combate que estão a pensar sim Luís Mira versus Santos o combate do APW Renegados um combate que foi disputado não assim há tanto tempo em julho de 2019 Mira era o campeão e neste show iria ter um um adversário mistério portanto não se sabia quem seria o seu adversário Santos já estava na Alemanha portanto muita gente nem sequer colocava a possibilidade de ser o Santos mas a verdade é que foi mesmo e logo na entrada logo na sua entrada Santos mostrou ao que vinha quase com raiva pelo que o seu amigo andava a fazer porque era conhecida a relação entre Luís Mira e João Santos e portanto Santos vinha com aquela raiva de ver um amigo de quem ele gostava a ter ações quase bárbaras como aquelas que o Mira vinha a ter nos rinhos da APW a verdade é que estes dois deram um combate um combate zorro um combate do Caraças que teve de tudo e que acima tudo além de tecnicamente além de em termos de moves ter sido excelente teve também uma ótima história e lá está o passado a relação entre estes dois a fazer-se sentir com Mira qual rio zorro a suplicar a Santos que não o batesse e Santos a hesitar portanto a amizade que tinha pelo Mira a vir ao de cima isto a permitir que Santos tivesse uma hesitação e essa hesitação que depois foi aproveitada pelo Mira que acaba por vencer este enormíssimo combate que sinceramente podia perfeitamente ter feito o número 1 mas não fez o número 1 porque para mim o combate o melhor combate desta nova APW é se calhar um combate que eu diria que vocês vão dizer pá este gajo deve estar a falar de outra coisa qualquer e não da APW porque os dois mutadores que estão neste combate são dois mutadores que ninguém associa à APW portanto um deles não associas mesmo e o outro quase não associas mas na minha ótica este eu recordo-me deste combate este combate foi tão 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 bom foi diga-se um combate que nem sequer foi main event portanto os dois mutadores acabavam por estar ali um bocadinho limitados para naquilo que poderiam fazer para que depois o resto do card não ficasse também limitado mas a verdade é que ainda assim na minha opinião eles deram aquele que foi o melhor combate da nova APW o melhor combate de 2017 até 2021 e de que combate estou eu a falar de que lutadores estou eu a falar estou a falar do combate entre Rafa e A-Kid sim este combate aconteceu foi entre o Rafa do WP e sim o A-Kid que está no NXT UK o A-Kid que está a dar cartas no NXT UK e a verdade é que estes dois tiveram um combate num ringue da APW nada de mais o melhor combate da história da APW ser entre dois lutadores que não são tão habituais assim na APW eu recordo-me que para mim o melhor combate do CTW foi entre Mad Dog Max e Dice Kakanahira dois lutadores que nem sequer são portugueses são mais habituais no CTW mas que por exemplo não são portugueses e foi o melhor combate não há qualquer tipo de problema aqui sem dúvida que Rafa e Aikid deram um enormíssimo combate o Rafa sempre com aquele estilo de luta com aqueles high knees dele e sempre com aquele espírito guerreiro e depois um Aikid que se calhar muitos pensam ah isso foi quando o Aikid estava a começar a carreira não o Aikid era campeão da APW ainda era relativamente novo mas já era considerado um veterano do wrestling portanto um veterano do wrestling espanhol não era alguém ver-lo e portanto o Aikid veio aqui dar uma grande exibição eu recordo-me de moves do Aikid de moonsaults de standing shooting star presses de moves incríveis do Aikid neste combate além disso eles contaram uma ótima história e o combate acabou também ele por terminar empatado o árbitro contou ambos ambos os lutadores quando ambos tinham os ombros no chão no tapete e portanto acabou esta grande guerra entre Rafa e Aikid acabou terminou com um empate naquele que foi talvez só lhe tenha faltado grandiosidade talvez a este combate a única coisa que terá faltado terá sido a grandiosidade de ser um main event tirando isso na minha opinião este combate foi perfecto e merece pela espetacularidade que teve ser o número 1 dos combates da APW outros naturalmente poderão ter outra opinião como é lógico volto a repetir estes tops são apenas e só opinativos mas na minha opinião melhor combate num ringe da APW desde 2017 Rafa versus Aikid um combate disputado no APW caminho para a vitória a 11 do 6 de 2017 e com isto concluímos nós vimos aqui ao todo eu diria 25 combates aqueles que foram para mim os melhores 25 combates da história da APW outros ficaram de fora mas que não é por isso que também não eram bons combates no entanto o nível aqui já era tão alto que muito dificilmente poderiam também ter entrado e portanto acho que nesta lista como em todas uns poderiam ter ficado mais abaixo outros mais acima para outras pessoas agora o que é inegável é que apresentámos aqui 25 grandes combates ficassem eles em primeiro em terceiro em décimo em vigésimo o que fosse apresentámos aqui mesmo os 5 que não fizeram a lista dos 20 e que eu comecei o vídeo com eles também esses foram ótimos combates do vigésimo ao décimo ótimos combates e do décimo ao primeiro brutais combates e portanto tivemos aqui um descorrer de qualidade e isto é muito a prova de que há muita qualidade nos ringos da APW e que depois deste confinamento a APW poderá naturalmente terá ao máximo de tentar ter um roster maior isso terá que se ver mas o futuro da APW pode sem dúvida vir a ser brilhante nós voltamos espero que tenham gostado nós voltamos naturalmente para a semana para mais um espaço do Fontes vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana para a semana para a semana para a semana para a semana